Soka tcheka, é bom a berça, vem garotinho Soka tcheka, é bom a berça AJ Guilherme R.V Vem, vem quero-te É bom, agradecer Vem, vem quero-te Vem, vem quero-te Togate, desligar É bom, agradecer Vem quero-te É bom, agradecer Vem, vem quero-te Vem, vem quero-te Todos m Knight Seu não foi mais escaso O pão foi louco Você foi em questão É ser nova dança Você foi hoje para a bela E o gato me abriu É a mesma forma Tchaca tchaca É bom a belação 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 Tchaca 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho